Os casos de dengue em Maceió aumentaram 86% este ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mas a população pode também ajudar a combater o mosquito com cuidados simples no dia a dia. O repórter nosso, o repórter importado Leandro Santiago, faz esse alerta pra gente e você acompanha a partir de agora aqui no Fenômeno. Leandro. O seu Juracia ainda não está 100%. Sente dores no corpo, insônia e segue tomando remédios. E já faz duas semanas que sentiu os primeiros sintomas da dengue. Foi no domingo, eu comecei a sentir muita febre alta, muita febre e batendo queixo. Tá calafrio no quarto. Aí, na madrugada da segunda-feira, eu fui lá na emergência e constataram que era dengue. As imagens feitas pela esposa na sacada do prédio, na Ponta Verde, mostram de onde pode ter vindo um mosquito que deixou o seu Juraci doente. Olha o tanto de água parada na laje. Estelhando ali, secaram mais ali a parte da água, tá vendo? E a pessoa colocaram fora. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos nesses três primeiros meses do ano aumentou 86% em relação ao mesmo período do ano passado. 134 contra 72. Proporcionalmente, Guaxuma é o bairro com mais casos, seguidos por Pajussara e Farol. Agora, tem um outro dado da Secretaria de Saúde que dói tanto quanto as dores físicas causadas pela dengue. Segundo eles, na fiscalização feita nas casas, a maioria dos criadouros encontrados do mosquito da dengue estava em recipientes na altura do solo. Latas, recipientes plásticos, vasos de plantas, pneus. Ou seja, tudo aquilo que bastava um leve toque para se acabar com o criador. Mas a pessoa dona da casa não fez. Isso sem contar o entulho. Isso aqui tudo, de uma água da chuva, vira um criador de mosquito, vica com água parada. Tudo que o mosquito precisa. O mosquito precisa, na verdade, só de uma tampinha de garrafa, uma aguinha ali para se criar. Isso aqui, então, vira um oceano. E no meio disso tudo, olha aqui o que a gente encontra. Literalmente, um prato cheio para o Aedes aegypti. Depois das reclamações do seu Juraci, a empresa que fazia obras naquela laje que mostramos no início da reportagem, tomou uma atitude. Tem que ter mais consciência, porque, na verdade, a gente vive numa comunidade. Então, o que se passa na sua casa com esse mosquito vai para a vizinhança. E prolifera, na verdade. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência. Pois é, seu Juraci, exatamente isso. Veja como ele está debilitado. O Juraci é uma pessoa extremamente dinâmica, músico e tudo mais, enfim. Mas a dengue deixa o debilitadíssimo, né? Não é fácil. Quem já teve dengue sabe do que eu estou falando. Dor no corpo, aquela febre chata, enfim. Tudo isso causado, muitas vezes, pelas irresponsabilidades das pessoas, que esquecem que o mosquito continua. Nós estamos vivendo ainda o finalzinho da pandemia, mas estamos na pandemia, mas os outros problemas continuam, principalmente a dengue, que causa um estrago grande. E olha, atenção para o Disque Dengue, para você que tem algum problema aí, você pode ligar. Está aqui na sua telinha aqui, 3312-5495, tá? Esse é o Disque Dengue. Através desse número, desse contato, a população tanto pode denunciar áreas com potencial para proliferação do vetor, quanto receber orientações para corrigir situações que favoreçam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é esse mosquitinho pequenininho. E outra coisa, viu, gente? A mosquitinha é super esperta. Ela deposita os ovos exatamente próximo de onde tem lugar, onde tem pessoas morando. Ela não deposita isso no lugar ermo, onde não tenha ninguém. Ela precisa de onde tem seres humanos. E ela deposita aquilo ali, para que os mosquitos voem, depois de nascidos, até 200 metros, para sugar o sangue das pessoas. E aí, causar todo esse problema, como o caso do nosso querido amigo Juraci. Tá bom? Dada a informação, então, todo mundo se cuidando, todo mundo denunciando. Você viu uma cena inusitada, viu a água parada, tem que avisar a pessoa. Olha, tem que resolver, a caixa d'água está aberta. Olha, amigão, a sua calha está cheia d'água. Olha, não joga copo da rua, não, que a água fica empossada. A metade de um coco que você partiu e jogou. Todo o lixo também atrapalha e faz com que o mosquitinho cresça e cause muitos problemas, tá? Lembrando que a dengue pode matar também, tá? Porque tem a dengue, tem a chikungunya, que é terrível nas dores e nas articulações. E também tem a dengue hemorrágica, que causa muitos problemas, tá?